Os laurofreitenses já podem notar as formas que o Parque Shopping Bahia está tomando e as especulações sobre quando será inaugurado, se há um projeto de mobilidade e como o empreendimento funcionará, só aumentam. Os rumores eram de que o empreendimento seria entregue já no final deste ano, mas por conta de alguns percalces, a inauguração vai ficar para o primeiro semestre de 2020. Então, o empreendimento tem a previsão de 200 lojas, a gente veio fazendo a comercialização, ela está muito acelerada, a gente conseguiu dar uma aceleração grande agora nos últimos meses. Hoje, a gente já está com mais de 80% da área do ABL, do shopping locado. Falando em número de lojas, a gente já atingiu 70% da quantidade de lojas também locadas. Então, um cenário que a gente via um pouco de dificuldade por questão de crise do país, obviamente se refletiu aqui na cidade também, a gente conseguiu reverter bastante esse cenário, principalmente ao longo de 2019. Muito além de um shopping center, o espaço será um complexo com a mais de variadas funcionalidades, onde residentes de Lauro de Freitas poderão ter tudo em um local só. A gente acredita que vai mudar completamente até a rotina da cidade. O que a gente pensa aqui? Que na verdade, esse shopping não é só um shopping, é um complexo. Agora, no primeiro momento, vai vir o shopping, mas anexado a ele vai ter uma casa de espetáculo e também um parque de diversões de 7.500 metros quadrados. A prefeitura de Lauro de Freitas está vindo aqui para o complexo também. E nos próximos dois anos vão vir hospitais, faculdades, hotel. Tudo isso vai fazer com que eu... Uma frase que eu sempre falo aqui para os lojistas é que a ideia é criar um novo centro de Lauro de Freitas aqui, e nada mais emblemático do que a própria prefeitura estar vindo para o projeto. Obviamente que tudo isso reflete diretamente na economia da cidade, não só como opção de lazer e compra, mas principalmente na geração de empregos. Obviamente, para essas 200 lojas e para tudo isso que eu acabei de falar, e também para a operação do shopping em si, evidentemente que a gente vai atrair uma quantidade enorme de empregos. A expectativa é que o empreendimento movimente a economia da cidade, além de gerar emprego no município. Então a gente ainda não está fazendo isso. Normalmente, a gente vai montar assim uma base para poder facilitar. Os lojistas também pedem que a gente ajudem eles na contratação, nessa questão de a gente poder indicar e até focar nos moradores daqui da cidade. Mas isso ainda vai ser feito. Então, no momento, a gente ainda não tem recebido. Tem recebido um ou outro, obviamente, pelo fato do projeto, do shopping chamar a atenção, muitos interessados e curiosos passam aqui e perguntam, e obviamente a gente recebe. Mas agora a gente não tem nada estruturado, mas com certeza vai ter.